O INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, foi criado em 1991 com a missão de garantir a proteção dos cabo-verdianos contra os riscos que advêm da atividade laboral, nomeadamente da perda ou redução da capacidade para o trabalho. Atualmente, cerca de 45% da população cabo-verdiana trabalhadora não está coberta pelo regime contributivo. Um dos melhores desafios que se coloca ao sistema de segurança social é o de fazer crescer os atuais níveis de cobertura.